Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo jogos e brincadeiras. E agora você vai fazer o registro aí no seu caderno, pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e anote a data de hoje. No primeiro espaço você vai colocar o dia em que nós estamos, no segundo espaço você vai colocar o mês e logo em seguida o ano 2021. Embaixo você vai anotar o conteúdo desta aula, que é jogos e brincadeiras. E então vai anotar a aula que você está fazendo, educação física. E você pode colocar apenas as letras iniciais, a letra E e a letra F. Vamos dar um tempinho para que você faça esse registro e logo voltamos. E você pode colocar a aula de educação física. E você pode colocar a aula de educação física. E você pode colocar a aula de educação física. Tudo registrado? Então agora você precisa observar o espaço que vai usar para realizar as atividades. Perceba-se a segurança, porque não queremos que você se machuque. E na aula passada estudamos sobre os esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. E aprendemos que esses esportes utilizam movimentos diferentes. Alguns utilizam raquetes, alguns tem rede para separar a quadra de cada equipe ou utilizam a parede para fazer o rebote. E brincamos com as atividades desafio da raquete, rebatida mini e rebatida máxima, jogo do rebote e troca-troca das raquetes. Hoje vamos continuar a estudar sobre os esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Falando nisso, você já jogou vôleibol, tênis de campo, tênis de mesa, badminton ou punho-bol? Pois alguns atletas desses esportes vieram conversar diretamente com você. Vamos conhecê-los? Fala, galerinha! Um prazer enorme estar aqui falando com vocês, apresentar um pouquinho do meu esporte. Eu sou a Gisele Miró, tênista. E as minhas Olimpíadas foram em Seul, em 1988, quando eu representei o Brasil. Falar de tênis, é claro, a gente tem que falar dos principais ídolos. Nós aqui no Brasil tivemos o Guga, Marister Bueno, alguns nomes também conhecidos no mundo inteiro. Então, assim, eu queria dizer pra vocês que é um esporte fascinante, muito legal. Tem a vantagem de precisar só mais um adversário. Então, às vezes, é mais fácil, inclusive, de estar jogando, porque você basta ligar com um amiguinho, vamos bater uma bola e acabam jogando tênis. Ou jogar no paredão. A gente consegue jogar contra o paredão sozinhos e aí estar desenvolvendo toda a nossa técnica. Tá bom? Espero encontrar vocês logo, logo aí nas quadras de tênis, fazendo sucesso e representando o nosso Paraná. Beijão, gente! Tchau, tchau! Olá galera, sou Cláudio Segato aqui de Curitiba, sou atleta do tênis de mesa paralímpico. Comecei na modalidade como reabilitação, logo depois que eu perdi uma perna devido a um câncer. Acabei tomando gosto pela modalidade e me tornei um atleta profissional. Hoje já fazem 19 anos que estou jogando. Tive algumas conquistas já, entre elas sou 29 vezes campeão da Copa do Brasil, sou 15 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão para-panamericano, 2 vezes eleito o melhor atleta das Américas, participei das últimas 3 edições dos Jogos Paralímpicos, foram Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. No vídeo a seguir vocês vão conhecer um pouco mais sobre o tênis de mesa paralímpico. Um grande abraço a vocês e para as professoras Fabiola e Vanessa. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Itavares, atleta do Parabedminton. Eu pratico Parabedminton desde 2016 e estou classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vou representar todo mundo lá. Fiquei sabendo que vocês vão saber um pouquinho mais sobre o meu esporte, fico muito feliz sobre isso. Quero mandar um abraço para todo mundo, em especial um abraço para a professora Vanessa e para a professora Fabiola. Abraço galera! A professora Fabiola é um abraço para a professora Fabiola. Oi galera, meu nome é Tatiane Schneider, sou atleta da modalidade punhobol, pratico esse esporte em fazem 20 anos, sou atleta da seleção brasileira, tenho 7 títulos mundiais interclubes pelo Clube do Quiricaxias e também um título mundial pela seleção. Espero que vocês gostem dessa modalidade, conheçam e quem sabe sejam futuros atletas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo, sou professor de Educação Física do C. Ulisses Silveira Guimarães e um dos treinadores de punhobol do Clube do Quiricaxias aqui de Curitiba. O punhobol é um esporte coletivo, onde conta com 5 integrantes por equipe. Ele pode ser jogado tanto no gramado quanto numa quadra. E o objetivo dele é fazer com que a bola passe do seu campo para o campo do adversário sobre uma fita, que pode chegar até 2 metros de altura na categoria adulto masculino. Já as crianças jogam com essa fita numa altura um pouquinho mais baixa para facilitar. Tá ok? Os movimentos do punhobol são os movimentos de defesa, de levantada e de ataque. E acontecem dessa forma. Você precisa escolher qual braço que você vai bater na bola. Você não pode bater com os dois braços juntos. E a mão precisa sempre estar fechada. O contato com a bola é bem no meio do antebraço. Então o movimento de defesa e de levantada acontece de baixo para cima e já o movimento de ataque acontece de cima para baixo sobre a cabeça. Um grande abraço, em especial para a professora Fabiola e Vanessa. Tchau, tchau! Puxa, que incrível conhecer tantos atletas inspiradores! Obrigada Gisele, Cláudio, Vitor, Tati e Diogo! E Vitor, estamos torcendo por você nas Paralimpíadas, que começam no dia 24 de agosto! Bom, então chegou o momento de brincarmos com outros jogos esportivos de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Vamos lá? E para essa aula você vai precisar dos seguintes materiais. Peguei na sua casa uma cadeira, uma folha de papel, que já pode ter sido utilizada. Nós vamos fazer uma grande bola. Vamos precisar também de uma sacola e dois brinquedos ou objetos sem pontas. Enquanto você pega a sua cadeira, a sua folha de papel, a sacola e os seus dois brinquedos ou objetos, nós vamos brincando por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Puxa vida! Boa, que legal! A gente já começou as nossas atividades com raquetes. Tudo pronto? Então vamos começar a brincar. E você sabe qual é o nosso primeiro jogo esportivo de hoje? Eu sei sim! É o vôlei na floresta. Isso mesmo! Então, pegue aquela cadeira que você separou e coloque aí no meio do seu espaço. Ela será a rede do nosso jogo de vôlei. Vamos precisar construir uma bola para isso. Pegue aquela folha de papel que você separou. Nós não vamos dividir a nossa folha em partes. Nós vamos amassá-la até fazer uma bola bem redondinha. E será a bola da nossa aula. Prontinho. Então, temos a rede, temos a bola. Agora então, pegue aqueles dois brinquedos ou os dois objetos que você separou. Nós vamos usar esses objetos para serem os animais da floresta. E eles ficam posicionados um de cada lado da rede. E professora Vanessa, quais são os animais que vão jogar vôlei com você na floresta? Aqui nós vamos ter uma tartaruga. Legal! E aqui nós vamos ter um macaco. Então, você escolhe aí na sua casa quem serão os animais que vão participar do seu jogo. E ele começa assim. Você vai fazer os movimentos para frente e para trás. E para trás. Como se você estivesse tocando a bola para os animais. Isso! Você passa para a tartaruga e volta. E eu passo para trás. E passa depois. E volta. E eu passo para trás. Isso! E volta. E você pode fazer um toque. Pode fazer uma manchete. Entendi. Mas, quando você ouvir eu dizer ataque, é o momento de fazer a cortada. Você chega pertinho da rede. Isso! Aqui é a minha rede. E então, você... Dois, três e... Abre a sua mão e bate na bola! Mas, cuidado! Não vai buscar a bola ainda. Não! A floresta é um espaço de muitos perigos. Se, por acaso, aparecer alguma onça querendo pegar a bola do nosso jogo, você busca aí na sua casa muito rápido e senta na cadeira. Ok. Para se proteger. Entendi. Então, vamos começar o jogo. Por favor, minha bola. Aqui está a sua bola. Quem são os animais que jogam com você mesmo? Aqui nós temos a tartaruga e o macaco. E aí? Quem é que está jogando com você mesmo? Que legal! Então, vamos começar. Um, dois, três. Bola no jogo! Isso! Para trás. Soca para a tartaruga. Passa para o macaco. O macaco devolve. Isso! Para frente e para trás. Atenção. Ataque! Ataque! E pertinho da rede. Isso! Dois! Mãos abertas e corte! Isso! Yes! Agora, calma. Quando eu falar já, você vai buscar. Ok. Tá bom. Cuidado. Vou buscar. Fala agora! Ataque! 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 Senta! Não se mexa! Espera a onça ir embora! Bola! Cuidado! Levanta o pé! Ufa! Pronto! A onça já foi. Seguimos o jogo. Vamos lá! Um, dois, três. Valendo! Isso! Passe! Toca para o macaco. Toca para a tartaruga. Passa para a tartaruga. Isso! Faz toque! Passa para a manchete. Passa para a manchete. Atenção! Ataque! Ataque! Pertinho da rede. Abre a mão. Um, dois, três. Bate na bola! Isso! A bola está lá. Musque a bola rápido! Bravo! Isso! Levanta o pé. Isso! Mexe! Passa para a tartaruga. A laça já vai embora. Ufa! O jogo está empatado. Vamos para a última rodada para desempatar. De quem será o ponto? Da tartaruga ou será do macaco? Um, dois, três. Valendo! Isso! Pertinho! Passa a bola! Passa para a tartaruga. E uma chate para a cara. Passa para o macaco. Atenção! Ataque! Ataque! Pertinho da rede. Agora eu quero ver. Dois, três e... Yes! Vamos para a sua bola! Puxa! Levanta o pé! Cuidado! É uma onça muito feroz! Puxa! Se sente... Ufa! Ufa! Puxa! Que vôlei na floresta emocionante! Essa onça nem teve chance de me pegar. Então, vamos para o nosso próximo jogo esportivo. E qual é a nossa próxima atividade? Punha o bol! Um, dois, três. Isso mesmo! Para essa brincadeira, você também vai precisar de uma rede. E essa rede vai ficar no meio do seu espaço, como a gente já está fazendo. Ok? Você vai precisar também de uma bolinha, que é aquela bola que nós estávamos utilizando. Os outros materiais a gente vai guardar. Pronto? Tudo pronto! E está com a sua bolinha na sua mão? Sim! Vou deixar aqui a sua, professora Fabiola, para você saber. Ok? Bom, no jogo de punha o bol, a gente faz alguns movimentos bem característicos. Que é quando a gente coloca o punho do nosso braço lá na bolinha. Então, a gente vai segurar com uma mão a bolinha e com o outro braço a gente vai encostar na bolinha. Ok? Deixa eu ver. Muito bem! E a nossa brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. Quando eu disser o nome de um esporte que não seja punho bom, você vai segurar a bolinha com a mão e tocar com o punho do outro braço a cada esporte que eu disser. Mas, se eu disser punho bom, aí sim você vai pegar a sua bolinha e vai tentar rebater com o braço para passar da sua rede. Que legal! Entendido? Entendido! Tem mais uma situação que pode acontecer. Se eu falar as palavras troca de mão, aí você tem que sair de onde você está, correr, dar a volta na sua rede, ficar no seu lugar e trocar a bolinha de mão. Porque agora quem vai rebater é o outro punho. Entendido? Entendido! Vamos começar, vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá! Somente posso bater e jogar a bola quando ouvir punho bom. Punho bom. Quando for outro esporte, é só encostar. Então, tá bom. Que jogada! Bom, agora sim a gente já prestou atenção em como é a atividade. Vamos continuar. Vamos lá! Basquete! Basquete! Golfe! Golfe! Troca de mão! Troca de mão! Corremos em volta da cadeira. E agora, trocamos. Vamos rebater com o outro punho. Ok! Golbal! Golbal! Handball! Handball! Punho bom! Punho bom! Agora, atenção. Puxa! Que jogada! Pega a sua bolinha. Vamos lá! Vamos continuar. Atletismo! Atletismo! Automobilismo! Automobilismo! Hipismo! Hipismo! Ciclismo! Ciclismo! Troca de mão! Troca de mão! Corremos em volta da cadeira. E agora, trocamos. Softball! Softball! Vôleibol! Vôleibol! Punho bom! Punho bom! É agora! Atenção! Continuamos! Vamos lá! Porque agora eu preciso passar para o outro lado da rede. Exatamente! Sinuca! Sinuca! Surf! Surf! Esquente! Troca de mão! Troca de mão! Corremos! E então, trocamos o punho. Biribol! Biribol! Frescobol! Frescobol! Showball! Showball! Punho bom! Punho bom! Agora! Isso! Salve! Muito bem! Que rebatida! Sabe que a gente pode continuar aqui, ó, amanhã, à tarde, à noite inteira, falando todos os esportes que a gente lembrar, para a gente fazer a brincadeira do punho bom. Que legal! Dois, três! Isso mesmo! Mas então, vamos para a nossa última atividade de hoje. E você sabe qual é? Eu sei sim! É o peteca stop! Isso mesmo! E para essa atividade, nós vamos construir uma peteca. Aliás, você sabia que a peteca é um brinquedo que faz parte da cultura brasileira há muito tempo? Os indígenas que viviam aqui já brincavam com a peteca. Eles construíam com folhas de bananeira e palhas de milho. E sabe por que eles deram esse nome? Porque na língua tupi, peteca significa bater com a palma da mão. Agora eu entendi. Muito legal! Nós podemos brincar com um brinquedo que está conosco há muito tempo, não é mesmo? É mesmo! Então, vamos construir a nossa própria peteca. Pegue a sua sacola. Nós vamos colocar a bolinha bem no fundo da sacola. E vamos amarrar isso bem pertinho de onde está a bola. Fazemos um nó e deixamos uma parte para cima. Ok! Se você precisar de ajuda, chame algum adulto aí na sua casa para te ajudar. Pronto a nossa peteca! E no jogo peteca stop, nós vamos fazer muitas escolhas. Vamos poder escolher frutas diferentes, cores diferentes, animais diferentes, esportes diferentes. Uau! Chame agora alguém aí na sua casa para jogar com você. Coloque a rede no meio do seu espaço, deste jeito. Ok! Uma pessoa fica de um lado e a outra vai ficar do outro. Vamos começar o peteca stop com a categoria fruta. Cada vez que alguém jogar a peteca, tem que falar o nome de uma fruta. E não vale repetir. Não pode repetir. Vamos ver! Vamos começar! Banana! Laranja! Mas, enquanto estamos falando as nossas frutas, vai começar uma música. E quando a música começa, você coloca a peteca embaixo da cadeira. E então, com as mãos para trás, nós vamos nos deslocando. E quando a música terminar, assim como na dança da cadeira, quem sentar primeiro será a rainha ou o rei da peteca. E vai começar o jogo com a peteca nas mãos. Entendido! Então... Agora sim, podemos começar. Valendo! Valendo! Fruta! Fruta! Banana! Uva! Abacaxi! Pera! 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 Belancia! Guarda a sua peteca! Vamos lá! Não tava mais terra! Então, eu começo a jogada. Vamos trocar de lástica hoje. Esse campo, essa que vai ser a minha. Agora então, peteca stop. Não é mais fruta. Agora precisa falar o nome de uma cor. 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 Já pensei aqui. Vamos lá! Azul! Verde! Cinza! Roxo! Vamos lá! Yes! Dessa vez, você foi mais rápida. E eu começo com a peteca. Trocamos de lugar. E você começa. E agora, não é fruta e não é cor. Só vale nome de animal. Animal! Isso! Ai, que legal! Então, eu vou começar. Vamos lá! Três, dois, um e... Rinoceronte! Uau! Lontra! Cutia! Que jogada! Jacaré! Mariposa! Vamos lá! Essa foi por ponto! Eu começo! E agora, a última categoria do nosso peteca stop é esporte. Esporte! Ok, entendido. Uma modalidade esportiva. Então, vamos lá! Natação! Atletismo! Ufa! Esgrima! Punha-bou! Ufa! Vamos lá! Ah, quase que a gente ganha. Eu consegui aqui um pedacinho, hein? Então, ficamos metade e metade. Combinado! Bom, a nossa aula já está chegando ao fim. E queremos saber como você se sentiu participando dos jogos de rede, quadra dividida ou parede de rebote na aula de hoje. Qual atividade você mais gostou? Qual atividade foi mais fácil? E qual foi a mais difícil? Você prefere esportes que utilizam raquetes ou esportes sem raquetes? Cada um de nós tem as próprias preferências. E o mais legal é que tem esportes para todos os gostos. E você precisa experimentar todos os esportes que puder, para então, brincar e jogar com aquele que você mais gostar. Bom, nós ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula. Tchau!